Alvísceras, alvísceras, passamos agora há pouco pelo dia 20 de janeiro, e no dia 20 de janeiro é comemorado aqui no Rio de Janeiro a data do padroeiro do Rio de Janeiro, São Sebastião. O nome do Rio de Janeiro, para quem não sabe, o nome completo é São Sebastião do Rio de Janeiro, a arquidiocese do Rio, o nome completo é arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro. E aí você vê na tela a postagem do historiador Paulo Rezuti, que vai trazer informações sobre essa data e sobre esse santo. Essa primeira imagem de São Sebastião é da igreja de Notre-Dame de Amiens, a imagem é essa que você vê na tela aí, belíssima, São Sebastião, Traspassado aí pelas flechas, as flechas em dourado, muito interessante. Aí na tela o marco da cidade do Rio de Janeiro, essa lápide belíssima, enfim, São Sebastião foi esse soldado romano martirizado. Hoje, 20 de janeiro, é o dia dedicado a ele, o soldado romano duplamente martirizado por sua fé em Cristo. Em muitas cidades é feriado, mas nenhuma delas há uma relação tão forte de sua história com a do santo como no Rio de Janeiro. Nesta data, em 20 de janeiro de 1567, ocorreu ali a Batalha de Uru Sumirim ou Batalha do Rio de Janeiro. Nela, os portugueses derrotaram os franceses e os seus aliados indígenas em defesa da cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, fundada em 1º de março de 1565, dois anos antes, portanto. Então, veja, a data de fundação da cidade é de 1º de março de 1565. Então, no dia 1º de março, todo ano, se comemora a fundação da cidade do Rio de Janeiro. Mas no dia 20 de janeiro, todo ano, se comemora o padroeiro da cidade do Rio de Janeiro. Por quê? Porque nesse dia 20 de janeiro, no ano de 1567, houve uma batalha importantíssima para Portugal e para os brasileiros e para os cariocas. Porque nessa data foi quando o povo brasileiro, os portugueses aliados ali com todo aquele exército formado por várias pessoas de diversas origens. Havia ali, inclusive, indígenas, negros e população brasileira misturados à população também a portugueses. Enfim, houve essa batalha nessa data 20 de janeiro de 1567 e nessa batalha os portugueses expulsaram, derrotaram e expulsaram os franceses aliados, inclusive, a indígenas. É claro que 90% ali era tudo português. A população brasileira era, basicamente, ainda naquela época, só índio. Mas, enfim, havia ali aquele exército português em batalha com o exército francês que contava com o apoio dos indígenas. E nessa data, os portugueses poderiam ter perdido. E se perdessem, Villegagnon teria fundado ali uma colônia francesa na França Antártica, certamente. Mas, para a felicidade dos portugueses, os franceses foram derrotados nessa batalha que ficou conhecida como a Batalha do Rio de Janeiro, ou Batalha de Urusso Mirim. Naquele momento, então, como era muito costume da época, e sempre foi costume ao longo dos séculos, os povos católicos, os soldados, os reis, as pessoas católicas em geral, atribuíam a vitória em certas batalhas à vontade de Deus, a padroeiros, a santos. Então, o santo escolhido ali para ser o responsável celeste pela vitória dos portugueses contra os franceses foi São Sebastião. Claro que há uma legenda, até uma mitologia formada em Portugal em cima de Sebastião. Há uma lenda formada em cima de Sebastião que já fora trazida de Portugal para o Brasil. Não foi escolhido Sebastião à toa. O nome da cidade era uma dupla homenagem tanto ao rei de Portugal, Dom Sebastião, quanto a São Sebastião. O rei tinha esse nome por ter nascido no dia do santo, em 20 de janeiro de 1554, o que era muito comum na Idade Média e por séculos e séculos, a pessoa nascia em determinado dia. E naquele dia, qual o nome que era dado àquela pessoa? Depende. Naquele dia se comemorava que santo, se celebrava que santidade, que santo? Ah, o santo fulano de tal. Então, o nome daquela criancinha seria fulano de tal, em homenagem ao santo, cuja data celebrativa é aquele dia. Isso é muito comum. Imaginem, então, o simbolismo dessa vitória dos portugueses contra os seus inimigos no dia do aniversário do rei e no dia do santo. Mas há mais alguns elementos nessa história. Estácio de Sá, comandante da força militar, morreu em consequência das flechas envenenadas que o atingiram na batalha. O santo também havia sido alvo de flechas no seu primeiro martírio. Então, veja. Estácio de Sá, para reforçar ainda mais o simbolismo da data, Estácio de Sá, naquela batalha de Ouro Sumirim, batalha do Rio de Janeiro, ele morre envenenado por flechas envenenadas. Ele foi alvejado por flechas envenenadas, venha a falecer e, por coincidência, Sebastião, no seu primeiro martírio, também fora flechado. Além disso, as tropas portuguesas teriam tido a ajuda do próprio São Sebastião, segundo a alegação. Segundo alguns, o santo teria descido dos céus com espada em punho e lutado ao lado dos portugueses contra os franceses. A batalha consolidou o domínio de Portugal na região, como eu falei, em lugar dela, França. Estácio de Sá foi inicialmente sepultado numa capela e depois na igreja de São Sebastião, no Morro do Castelo. Com a derrubada do morro, no início da década de 1920, os seus restos mortais foram transferidos para a igreja de São Sebastião dos Caputinhos, no bairro da Tijuca. Nessa igreja também se encontram o marco de pedra da fundação da cidade e a imagem original de São Sebastião da antiga igreja do castelo. Eu espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.